Fala galera! Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, hoje eu vou estar ensinando a fazer chapéu chinês Aquele chapéuzinho que fica em lareiras, churrasqueiras, fogão a lenha, aonde sai a fumaça Esse chapéuzinho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo aí que legal? Vou estar ensinando aí a fazer esse chapéu hoje E se você tá gostando aí do conteúdo, dos vídeos, se tem acompanhado o meu canal, compartilha, se inscreve, dá um like aí pra ajudar Vamos pro vídeo, gente! Obrigado! Então pessoal, vou resumir pra vocês aí rapidamente O nosso chapéu chinês Vou estar mostrando pra vocês aí as medidas Esse que eu fiz ficou com 38,5 de base e 7 centímetros de altura Se essa medida aí te atender, basta você traçar e colocar no compasso Abrir o compasso com 20,5 centímetros Pra quando você fazer a circunferência, dá 41 centímetros Você vai abrir esse V aí, medir 8 centímetros Onde vai ser o corte da chapa, você vai ver no vídeo aí Depois que você fechar o chapéu Ele vai ficar exatamente com 38,5 de base 7 centímetros de altura Chapa 22 galvanizada Beleza pessoal? Vamos acompanhar o vídeo aí que vocês vão ver o passo a passo da fabricação Se você quiser fazer o chapéu nessa medida É só respeitar o projetinho aí, beleza? Vamos pro vídeo então, galera! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.